Olá, Edailson, boa tarde para você e todos que assistem, sem minhas palavras. Emerson Henrique Alves da Silva, de 22 anos, foi baleado na noite de ontem aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ele inicialmente foi socorrido para a UPA, 24 horas, mas devido à gravidade dos ferimentos, a bala teve que ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste, mas faleceu no início da madrugada. Vamos conversar com a delegada, chefe da 21ª Divisão de Homicídios, Érica Feitosa. Quais são as informações repassadas para a polícia, doutora? Boa tarde. Boa tarde. O fato ocorreu no plantão, né? Então, eu sou a delegada do expediente. O plantão, pelos informes, foi que ele foi baleado e foi socorrido para a UPA daqui de Santa Cruz, mas não resistiu e morreu na madrugada, no dia de hoje, em Caruaru, no HRA. Até agora é isso. Foi constatado se ele já tinha passagem pela polícia? Ao que tudo indica, teve passagem quando um de menor. Pela FUNAS. Isso. Então, os assassinos, segundo informações e testemunhas, estavam em uma fiorina branca, possivelmente foi tomada de assalto ontem à noite, por trás de um hospital de Caruaru, no loteamento Luiz Gonzaga. Então, quem tiver informação sobre esses assassinos nessa fiorina, que repasse para a polícia. Qual o contato aqui para poder repassar para a divisão de homicídios? O contato da gente, a gente tem um WhatsApp, que acho que é o meu contato mais fácil, que é o 94887041. Quem tiver informações, acredito que o local em que ocorreu o crime é um local esquisito. Então, a gente vai precisar muito do auxílio das testemunhas. Então, quem tiver alguma informação, portanto, passar. Pois é, um loteamento distante, inclusive carente de câmeras de segurança. É, mas por isso que as testemunhas são sempre importantes. Doutora Erika, sucesso nas investigações e testemunhas informaram que ele estava em uma cinquentinha quando recebeu pelo menos três tiros e horas depois morreu no Hospital Regional do Agreste. Emerson Henrique Alves, que tinha passagem pela Funase. Volto com você.